Fala de organização. Você viu que máximo o desfile? Maravilhoso, adorei. Nossa Senhora, eu já gostei das suas plantas, Thaís. Quando eu vi, eu falei, ah, meu Deus do céu. A gente passou a semana toda pedindo para as pessoas de casa mandarem vídeos, falando, olha, eu tenho esse lugar aqui na minha casa, e que eu acho que eu não estou legal, eu queria dicas para organizar. Thaís pegou esses vídeos. Thaís, que é arquiteta Thaís Ruiz, pegou os vídeos e falou, olha, aqui eu tenho essa sugestão, aqui eu tenho aquela outra, e agora a gente vai fazer isso aqui juntas na sua companhia. Vamos ver os vídeos e a Thaís vai dar as sugestões dela. Obrigada por ter topado, viu? Eu que agradeço. Seu cabelo está lindo, você fez aqui? Foi. Belíssimo. Eu saio daqui maravilhosa. E é quinta-feira, amiga, aproveita, vai tomar um drink. Né? Vamos ver então o primeiro vídeo que a gente recebeu. Oi, Thaís. Meu nome é Maria Luíza, eu sou de Osasco, Jardim Adalgiza. E o dos cachorros, eu tenho três. E aí eu queria que você me desse uma sugestão para melhorar isso. Assim, eles estão quentinhos, mas não está muito bonito, né? Está meio bagunçado. A gente tenta, 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 mas... Eles ficam confortáveis, mas eu queria melhorar esse ambiente. Me ajuda, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Ai, eu estou passada com os cachorros. Um nem saiu da casinha. Ai, Maria Luíza. Tem um quartinho para os cachorros. Você viu? Eles estão ali numa mansão, né? Nossa, muito bem acomodados. E eu achei muito legal aquela fala. Eles estão quentinhos, mas eu quero melhorar. Deixar bonitinho. Né? Então, achei perfeito. O que a gente precisa pensar, né? O que precisa, de fato, no espaço que recebe PET? Facilidade de higienização. Perfeito. Então, a gente tem que primeiro pensar nisso. Na sequência, a gente tem que pensar na saúde do bichinho. O que eu percebi é que ela tem um piso, que é um piso acetinado. Esse tipo de material... Nem presta atenção no piso também. Para a saúde do animal, não é bacana. Eles começam a ter problemas, até nas... Eu posso falar errado por conta da questão da veterinária. Acho que outros profissionais poderiam falar melhor. Mas eles começam a ter problemas de articulação, porque é muito liso. O que é piso acetinado? O piso acetinado e o polido, eles têm um brilho maior. Eles têm um... Seria uma cerâmica? Isso. Então, pode ser um porcelanato ou uma cerâmica. Eles são mais lisos e não tem o atrito necessário para o animal ter segurança, né? Então, ainda mais quando... Ali eles são mais velhinhos. Eu reparei que tem um até que já está com o focinho já todo branco. Esse é acetinado? Isso é acetinado. Na verdade, esse aqui é até um polido. É mais do que acetinado. Isso não é legal? Não, de jeito nenhum. Ah, que interessante. A gente precisa ter um atrito maior. É. Então, os pisos naturais, eles são mais interessantes para esse uso. Isso. É uma cerâmica acetinada que ela tem. Não tem o atrito necessário. Eu imagino que ela não queira fazer uma super obra. Então, o que a gente tem no mercado? Resinas antiderrapantes que a gente pode aplicar. Isso pode funcionar para a escada, porque a verdade é que o piso polido e o piso acetinado, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai colocar ele. No quintal nem pensar. De jeito nenhum. Área molhada, molhável, é muito perigoso. Então, não quer fazer uma super obra? A resina antiderrapante vai resolver. É super fácil de aplicar. Então, a primeira coisa que eu daria de dica para ela é a aplicação dessa resina. Na sequência, eu diria para ela, está tudo pintadinho, né? Vamos aplicar uma outra resina que é uma hidrofugante. Que é uma que se você joga água, ela repele a água. Por cima da pintura que ela tem. Evitar umidade. Ela pode lavar. Higienizar. É óbvio que ela não vai lavar com mangueira, eu imagino. Ali, deu para ver que é pintado, é parede. Mas facilita. Mas se ela precisar jogar uma aguinha com balde, puxar com rodo, essa resina vai ajudar muito a não absorver a água e até não ficar mais gelado o espaço para os animais. A gente tem um clima bem frio. Então, eu daria essas duas dicas. Aí, ela fala de deixar bonitinho. Tem uma ideia muito bacana, que é em cima de cada casinha, porque sim, eles são territorialistas, eu imagino que cada um tenha seu espaço. Certeza. Coloca uma foto bonita do bichinho, já vai dar um outro ar. Então, é claro que não são eles que vão reconhecer. Mas eu acho que se a gente quer cuidar do espaço, vai ficar muito gracioso. E fica bonitinho, muito bonitinho. Maria Luísa, um beijo para você e para todo mundo do Jardim Adalgisa. Eu adorei Mãe de Pet. Que bom. Mais um VT, vamos ver. Boa tarde, Regina. Regina, eu estou na minha sala. Então, eu gostaria muito de fazer uma modificação nessa sala, que eu sinto essa sala muito vazia. Eu não sinto ela tão vazia, porque eu tenho a presença de vocês todos os dias no Gazeta, assistindo vocês. E vocês são uma companhia excelente para todas as tardes. Aqui, eu coloquei um trilho, mas não pendurei nenhuma cortina ainda. Não tive essa oportunidade. Então, eu sinto assim, a minha sala vazia. Então, eu queria ela um pouco mais cheia, um pouco mais, dar mais vida para ela. Eu gostaria muito, Regina, desse cantinho aqui, ocupar mais ele. Tá bom? São só essas coisas que eu peço. Tá bom? Um beijo para... Ai, a Kátia, obrigada a você pela sua companhia. Ela quer deixar aconchegante. A Kátia está no caminho. Ela começou, ela colocou um tapete. A gente já falou aqui de outras vezes que os têxteis, né? Então, cortina, almofada, tapete, ele veste a casa e deixa mais aconchegante. Mas tem uma outra coisa que eu diria para ela fazer na sala dela, que é humanizar o espaço. Então, assim, investir em plantas, por exemplo, isso deixa... Essa é para dentro de casa. Essa é para dentro de casa. A outra também. Olha que gracinha. Então, assim, ela tem uma prateleirinha ali que está ali precisando de uma plantinha caindo. Pedindo. Essa pendente. Olha que graça. Baratinha. Sim. Colocou no vaso de sisal, olha no cachepozinho de sisal. Isso já daria outra cara para o espaço. Então, humanizar o espaço. A planta tem esse poder, então eu recomendaria, de fato, ela colocar isso e fazer uma composição em uma das paredes dela com adornos, que podem ser quadrinhos ou até mesmo... Eu trouxe uma ideia diferente hoje para a gente falar de... É. Olha que gracinha. Isso é um cachepô de parede. Você pendura. Esse tipo de produção faz o espaço ficar mais humanizado e aconchegante, que é o que ela quer. Da personalidade. Sim. E vai aos poucos, né? Sim, tudo, né? Vou dizer que é o que a gente tem que ter sempre essa vontade de melhorar, colocar como meta e ir fazendo aos pouquinhos. Põe, sente. Depois fala, agora eu vou para a cortina. Põe, sente. Você põe tudo uma vez, a gente estranha. Sim. A gente acha esquisito, não é? Fala, nossa, está tão arrumadinho que nem parece que é meu, né? É, é muito... Mas de pouquinho eu acho que vai sendo mais suave e quando a gente define o que vai fazer, né? Faz uma lista do que de fato quer colocar no espaço, faz um projeto para aquilo, você não tem prazo de validade. Então você estabelece a sua meta e vai fazendo. Então esse mês eu vou investir em almofada. Mês que vem eu vou colocar as minhas cortinas. Tá. E começa por onde? Começa de cima para baixo, de baixo para cima, das paredes para dentro? Como é que faz? Olha, normalmente a gente faz a parte de adorno como o último... É a última coisa, né? Na produção. A cereja do bolo. A cereja do bolo, exatamente. Então eu iria para a cortina primeiro, depois eu iria para a parte das plantas maiores... Que cor de cortina lá? Porque ela já tem um tapete bem bonito. É, o tapete está com uma cor bem forte, né? Olha, a cortina a gente pode colocar um cinza claro, um off-white e o mais legal seria ela colocar uma composição de duas. Ela tem o trilho lá, mas ela poderia colocar uma cortina por trás, rolô, que é aquela mais fininha, que pode ser mais translúcida ou totalmente até um blackout e aí ela coloca um chale nas laterais com um tecido que fica um arraso e bem fácil. Que poderia ser num dos tecidos do tapete, por exemplo. Exato. Ai, Cátia, já vai ficar lindo. Um tomzinho mais escuro. Ontem eu fui num apartamento maravilhoso e tinha o chale e dentro um rolozinho, mas todo de ripinha, tão charmoso. Fica charmoso, né? Tão charmoso, não sei o preço disso, mas estava um escândalo. Eu falei, olha, dá um ar de aconchego, né? Sim, veste a casa. Só cortina. A outra, a outra é a Caterine. Meu nome é Ruth, eu moro aqui no Jardim Ester. Tô fazendo um vídeo pra mandar aí pra você, que eu adoro quando você vai no programa Mulheres. Não perco, não perco. Eu adoro suas dicas, adoro seus conselhos e eu tô fazendo aqui um vídeo, que eu não sei fazer muito bem, mas é do quarto, onde eu reservei para os meus netos. Só que tá meio que bagunçado, eu não sei como organizar. Já tem um monte de caixa, um monte de coisa e eu queria, sei lá, né? Resolver esse assunto, sabe? Pra organizar mais aqui a confusão que eles fazem aqui quando eles vêm e vão embora. Então, espero a sua participação no programa e gostaria muito que o seu vídeo fosse, que o meu vídeo fosse escolhido, tá bom? Obrigado, viu? Beijo pra você e beijo aí pro programa Mulheres. Tchau, tchau. Putz, o nome da minha mãe. Então, eu achei o espaço dela muito organizado já pra receber um novo uso. A verdade é que ele tava com uma sala de TV, pelo que eu entendi, e agora ela quer transformar quase que numa brinquedoteca pros netos. A primeira coisa, a criança, ela precisa de espaço, então assim, a gente tem um sofá e embaixo ali da TV tem uns bancos, né? De fato, eu trocaria os bancos por baús pra guardar brinquedos. Ai, ótimo. Porque aí a gente já resolve essa questão. Organização. Isso. E vai assistir ou vai jogar alguma coisa, tem o sofá atrás, então não precisa de mais uma solução pra sentar no espaço. Pro uso que a gente tá falando. Outra coisa que eu faria é colocar cor. Criança é visual, né? Então é importante ter essa questão do lúdico, do estímulo. Então eu faria pintura com cor nas paredes, com certeza. E pelo menos uma delas eu deixaria com adesivo vinílico branco, que tem a função da lousa. Pra gente poder brincar com pincel atômico, que pra eles é uma atividade muito legal. Então a gente sai um pouco do foco da tela e leva pra uma outra atividade no espaço. Isso a gente consegue, compra por rolo e aí, enfim, a gente consegue essa atividade nova pra eles. Então um papel vinil, um vinílico branco com a função de lousa, a gente vai ter um espaço já totalmente diferente e preparado pra eles ali. pros netos se esbaldarem na sua casa. Ruth, mais um vídeo, vamos ver. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Catarina e eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo. E o cômodo que eu gostaria de reformar é a minha cozinha. Bom, como vocês podem ver, é um ambiente pequeno, mas ao mesmo tempo é um ambiente que eu reúno em toda a minha família. Então teria que ser prático e ao mesmo tempo aconchegante. E aí, quais são suas sugestões? Mas, Caterine, que cozinha mais fofa! Eu vou dizer que ela não me ajudou muito. Que cozinha mais fofa! As plantinhas, o adesivo na... Ai, que cozinha mais fofa! E o pano de prato bem esticadinho? Você viu? Caterine! E a cortina na janela, então assim, dá pra ver que ela tem muito carinho, né? Caterine, eu acho que o que a gente poderia fazer na sua cozinha pra dar esse ar mais de aconchego que você ainda busca pra ela é investir numa cor no espaço. Então, o que que a gente pode fazer? Eu trouxe uma sugestão aqui pra te apresentar, que são pastilhas de material reciclável que cola com cola de contato e ela mesma pode colocar. Mentira! É! E o mais legal... Olha! O mais legal disso aqui é que é ecológico, então assim, é feito com 85% de garrafa pet. Então, cada metro quadrado... Você sempre traz umas coisas muito legais. Cada metro quadrado? Cada metro quadrado disso tira 60 garrafas pet do meio ambiente. Então... Qual você mais gosta desses que você trouxe? Eu sei que você gosta de todos, não, eu não teria trazido, mas qual você mais gosta? Olha, eu vou falar que hoje eu teria uma simpatia muito, muito grande pelo tijolinho, pelo brick, né, que é o metrô que todo mundo gosta, que tá super em alta e assim, tem várias cores pra escolher, então eu gosto muito desse aqui, acho bem jovial. E aí ela colocaria numa parede só, numa meia parede como? Isso, acho que em cima da pia já seria muito legal, já daria outra cara. Ou então, esse mais geométrico aqui, que tem uma pegada do hexagonal que também tá super em alta. Então... Aplica por cima do que tá. Exatamente, é cola de contato. Você passa nessa face... Que é mais áspera. Na parede, só precisa estar lisa, ela não pode estar porosa no tijolo. Sim. Precisa estar lisa. Então, passou aqui, passou lá, cola. Depois que cola, precisa rejuntar com rejunte acrílico, com uma espátula de EVA. Compra tudo no mesmo lugar. Ah, você pode comprar em casa de material de construção, mas na própria loja desse revestimento vende o kit. Mas no caso dela, como você sugeriu cor, poderia ser este modelinho com uma cor. Exatamente. Tá. Eu gosto muito, essa cor aqui eu acho muito bonita. Eu achei essa cor linda. É. Eu achei essa cor maravilhosa. Essa cor eu tenho um... Uma queda. Uma quedinha por ela. Somos duas. Eu achei ela muito bonita. Muito lindo. Tem mais um vídeo. Eu acho. Oi, Gina. Esse é meu espaço aqui. É um pouco de lavanderia, é a continuação do meu corredor. E acaba ficando esse tumulto aqui. Olha a bagunça. Ai, acho que tem um pouco de tudo aqui. Aí tem aquele armário ali, que eu coloco os produtos de limpeza, que acabam saindo tudo e ficando aqui. Minha máquina. Tanquinho. O lixo. A bola das crianças. Socorro, Regina. Ai, eu também uso. Ai, que esse tumulto e tal. Mas quem tem criança tem que ter uma certa tolerância. Só que pode organizar, né? Exato. A gente precisa aqui setorizar. O que eu enxerguei ali, ela precisa setorizar. Então, assim, embaixo do tanque dela, ela poderia ter um módulo de armário, inclusive com rodízio. Faz uma caixinha de MDF com rodízio, faz ela inclinadinha para encostar mesmo no tanque. E aí, toda a parte de produto de limpeza, coloca ali. Precisou, abaixou, pegou. Nem precisa. Você puxa ele. Como tem rodinha, chegou na beira do tanque, puxa o módulo. Um altinho, você diz. Altinho, encosta. Encosta no tanque. Ah, na alturinha do tanque. É, com rodízio por baixo. Perfeito. Puxou, todo o material de limpeza está ali. Ali. Já tiramos algumas coisas do espaço. E o sapato da molecada? Então, sapato da molecada, a gente precisaria organizar uma sapateira. Tem várias formas da gente fazer sapateira em casa, inclusive uma super simples, que é com cabo de aço. A gente prende, parafuso e cabo de aço, e aí você puxa, encaixa ele ali e ele fica presinho. Tá super fácil. E ela poderia usar exatamente o lugar que ela já deixou ali, embaixo da escada, que está tudo certo. E a bola, eu sugiro que ela coloque um suporte para aquela bola. Ah, para não ficar rolando. Para ela não ficar rolando, porque é até perigoso no momento dela entrar, tropeçar e evitar qualquer tipo de acidente. Então, assim, a gente já resolveu. E aí, usar a mesma questão que a gente falou para a Caterine. A gente precisa humanizar os espaços, deixar ele com uma carinha bonita, para ter prazer de ficar ali. Então, esse mesmo revestimento que a gente está sugerindo, resolveria para a lavanderia dela. Esse daqui também. Ai, que legal. Ah, eu quero uma coisa um pouco mais fácil, não preciso mexer. A gente vai de novo para o nosso Coringão, que é o adesivo vinílico. Esse aqui, inclusive, é um que eu trouxe. Vamos abrir. Vamos. Tem textura, agora que eu tenho textura, limita, né? Olha aqui. Esse aqui, pode colocar dentro da área de box. Imagina, na frente do tanque é mais fácil. Dentro da área de box. Dentro da área de box. É, é mágico. Fica aparecendo várias pedrinhas, ó. É mágico, tá vendo? Dá para ver em casa? Dá super, ó. Lavável. Totalmente. No box, né? Que máximo isso. Esse é muito legal. Esse daí vende por folha. Mede, vê quando você precisa. Isso. Então, ela consegue fazer uma faixa em cima do tanque. Então, o carinho, nesse caso, vai animar até para ela manter o espaço mais arrumadinho. E quem já encapou o caderno de filho, apoia isso. Ah, isso é muito fácil. Facilidade. Até de olhos fechados. Exato. Acho que tem mais um vídeo. Acho que é o último de hoje, infelizmente. Estou eu aqui. Meu nome é Liliana. Eu estou à procura de uma ajuda dessa arquitetura maravilhosa, super concentrada, Thais Ruiz, que vai me ajudar, tenho certeza, a reformar este imóvel, no qual eu fiz uma reforma há quase quatro anos atrás. E até agora, eu não consegui ter uma ideia do que fazer nesse imóvel, eu gostaria, na verdade, de fazer nele um quarto de jogos com uma poltrona maravilhosa, com uma poltrona maravilhosa, com TV ou telão, alguma coisa nesse sentido. Agora eu peço que a Thais me ajude, né? E eu tenho certeza que eu vou ficar satisfeita. Muito obrigada. Conto com você. Beijos. Liliana, uma sala de jogos em casa, que gostoso de Thais. Que metro quadrado? Que espaço ela tem. Metro quadrado é raro, né? É um negócio que a gente tem que valorizar. Então, a primeira coisa, definiu, é uma sala de jogos, um espaço para jogos? Vamos colocar ele para funcionar, porque senão vira quarto de bagunça. Então, a gente tem que colocar ele para funcionar. Quem tem um quarto em casa que não tem um uso definido, um cômodo, vai virar quarto de bagunça. Então, arrume um uso para aquele espaço. Olha, o espaço, como ela falou, está recém-reformado, está muito bonitinho. Uma tela em branco, então vamos lá para um monte de ideia. A primeira coisa, vamos vestir esse espaço. Então, vamos investir num tapete legal, porque se é para jogos, a gente vai ficar confortável. Eu trouxe uma sugestão de um tapete que ele é lavável, então ele é menos estruturado. Então, para a manutenção, ele é muito fácil. Vamos, opa! Ele é enorme! Ele é, ele é. Vamos colocar um tapete nesse espaço para deixar esse ambiente mais quentinho, aconchegante. E o listrado, ele tem essa possibilidade do mais moderno, do por que esse espaço é mais jovem. No espaço da Liliana, ela colocaria as listas na direção da porta para a janela ou ao contrário, sim? Olha, eu colocaria sempre a listra, como na roupa, sempre no sentido que a gente quer alongar. Então, qualquer... Por que eu dobro para você? Larguei o tapete na mão da bolsa. Não, eu também posso te ajudar. Não, não, não. Então, sempre no sentido que a gente quer alongar. Se a gente tem um ambiente retangular e ele é mais estreitinho do lado, a gente vai colocar nesse sentido a listra, que é para dar a sensação de que ele é um pouco mais largo. Então, a gente consegue, com esse tipo de jogo de ilusão, fazer com que o ambiente fique até com a aparência dele ser maior, mais largo. Na sequência, eu ia falar para ela fazer uma pintura diferente. O que eu trouxe de sugestão para ela? O cimento queimado, que eu acho que tem tudo a ver com a temática de uma sala de jogos até o ambiente mais gamer. O cimento queimado, ele vai super bem. Então, é uma solução muito simples, barata mesmo da gente resolver e a estética, ela é muito intensa. Então, você realmente entra e vê que tem alguma coisa proposital lá. Mas isso vai onde? Na parede. A gente pintaria uma das paredes para dar um destaque. Ah, isso aqui é a textura. Essa é a textura. Ah, que gostoso. É. Numa das paredes? Em uma das paredes. Aqui ela quer dar um destaque maior. Tá, cimento queimado. Lembrando que do mesmo jeito que a gente tem esse jogo da listra, a cor, ela faz a mesma coisa. Então, se eu coloco uma cor escura, eu trago ela para frente. Então, se ela quiser aumentar, jogar, ela vai colocar na outra lateral. Então, onde eu quero privilegiar? Tá bom? E tem essa alternativa também que você trouxe outra vez, que foi um sucesso. Exato. Você pensa que é madeira, amiga? Não é. Olha, é plástico. Também de material reciclável. A Verena, nossa, falou que fez a cabeceira da cama dela toda com isso e achou o máximo. E para que você trouxe esse? Ah, esse para a gente falar sobre... Ganchos. É, quando a gente quer dar um up no espaço e quer investir pouco, se a gente troca, as ferragens já muda tudo. Então, um detalhezinho é o carinho, né? Então, como a nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo, a gente pode investir, às vezes, em coisinhas pequenas. E isso aqui? Iluminação é a mesma coisa. A gente consegue trocar... Isso é embutido? Esse é embutido. Muda a cara? Muda a cara. Ah, e esse acabamento é uma graça para colocar assim, né? Fazer meia paredinha. Isso. Por exemplo, no que a gente falou do espaço PET, como eu falei para ela passar meia parede de resina hidrofugante, ela pode dar o acabamento e fazer... Vamos simular? Vamos. Então, a gente vai... Sem jeito, mandou lembrança. Não, mas é porque a gente está tão à vontade. Desculpa. Vai, imagina. Vamos lá. Põe aqui e olha o acabamentozinho. Levezinho. O que é isso aqui? Esse é poliestireno. Pessoa mesma pode fazer. Sim, corta com estilete. Por que a gente está falando tudo isso? Porque se você mandou o seu vídeo, mas não foi contemplado aqui, algumas dessas dicas devem servir para você. Ai, Regina, nada serviu. Então, entra no Instagram da Thaís, é VidaPon, VidaUnderline, D-UnderlineArquiteta. Vida de arquiteta com underline separando. VidaUnderline, D-UnderlineArquiteta. Vamos repetir? Vamos. Foi tão legal. Vários vídeos chegaram, a gente sabe que a gente não atendeu todo mundo. Mostra o espaço da sua casa, assim como as nossas colegas mandaram, e a Thaís vai dando essas dicas que você mesma pode fazer, com um custo-benefício muito interessante e que vai deixar... Porque a casa da gente é o lugar mais gostoso, Thaís. Exato. É para onde a gente volta. É onde a gente recarrega as energias, recebe quem a gente ama. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.